Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight pra jogar de Trapper, um killerzinho, o Tyre D, basicamente, né? Na verdade, ele é ainda melhor do que a Sadako, pra mim a Sadako é o pior killer do Dead by Daylight, porque a chase dela é horrível, o poder dela tem uma boa locomoção, mas é muito ruim, o Trapper ainda consegue cancelar muitos loopings, que a Sadako tem que ficar simplesmente apertando W em cima de sobrevivente, mano. Bom, mas ele é um dos killers mais fracos do Dead by Daylight, ele tá lá no limbo, no Tyre D, na minha opinião, tá? Porém, a gente tem aí um complemento de Addons que deixa ele do D, talvez pro A, talvez, hein, pro A, mano, dependendo aí de algumas circunstâncias. Bom, hoje eu vou jogar de Trapper, que faz tempo que eu não jogo de Trapper aqui no canal, e mano, já tô pegando sobreviventes assim absurdamente com um prestígio alto, mano, altíssimo, realmente. Diga aí nos comentários qual o prestígio mais alto que vocês têm aí no Dead by Daylight. Bom, então vamos lá, mano. A buildzinha é a seguinte, obviamente, Cocked Intervation pra gente conseguir setar nossas traps antes que termine dois ou três geradores a partida, a partida vá pro limbo, né? Então, começar a partida, os três geradores da Sadmin são trocados por 120 segundos, caso eu derrubei alguém, essa perca é desativada automaticamente, liberando assim os geradores por sobreviventes. Ou, se não, se eu não derrubar ninguém, os geradores vão ser liberados por sobreviventes dentro de um tempo de 120 segundos, tá? Obviamente, tô levando aqui o nosso querido Deadlock pra não tomar aqueles dois, três geradores insta, assim, né, cara? Então, cada vez que termina um gerador, o gerador, subsequentemente, com maior progresso na partida, vai ser trancado por 30 segundos pela entidade, dando um tempinho, assim, de fôlego pra gente. Tô levando aqui o Call of Brine, que faz com que a gente aplique 200% de velocidade de regressão no gerador quando a gente chutar ele. Então, chutamos ele e começa 60 segundos regredidos, 100% mais rápido do progresso padrão, do progresso padrão dele, tá? E, obviamente, Save the Best for Last, que cada stackzinha que eu consigo bater no sobrevivente, que não é obsessão, eu ganho 5% de, como é que eu posso dizer, reload mais rápido. Então, bati no cara, limpo a arma 5% mais rápido, até um total aí de 8 stacks, onde basicamente não vai ter reload nenhum. Vou bater no cara, vou limpar e ele não vai pegar muita distância com isso. E no meta atual, no que é o Dead by Daylight no geral, tempo é algo muito importante, certo? Porque os sobreviventes vão estar ali, ó, ruxando, ruxando, ruxando. Então, você setar uma trapzinha ali, outra aqui, ir lá, parar, pegar outra, rearmar... Nossa, mano, isso deixa ele muito fraco. Então, esses dois addons simplesmente tiram isso dele. O nosso querido, ir e descente stone, faz com que cada trap que a gente arma, se algum sobrevivente desarmar ela, ela vai rearmar sozinha dentro de 30 segundos. Então, eu não preciso ir lá, rearmar ela, perder esse tempo, né? Ela vai simplesmente rearmar 30 segundos depois de ser desarmada. E tô levando aqui o Trapper Sec, que faz com que eu comece a partida com todas as traps na minha mão. Então, eu não preciso parar, ir lá, pegar outra no canto, ir lá numa deadzone que não tem absolutamente nada, pegar outra trap, não. Eu simplesmente começo com todas na mão e vou setando. Ah, quero botar uma aqui, vou botar uma nesse looping aqui, vou botar uma na check, vou botar ali. Pronto, eu seto o meu campo minado e aí sim, eu vou pra partida. Bom, mas é isso, espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário, que me ajuda demais, pessoal. Torne-se membro aí no canal, valeu, senão o seu coraçãozinho do valeu. Fechou, pessoal? Então, é isso aí, um grande abraço. Valeu, falou e eu fui. Fiquem com o Trapperzera aí, mano. Tamo junto. Vou só dar um hit nessa Claudete. Joga. Joga a mãe, Claudete. Eu vou te fazer cair na mesma trap, só pra tu piscar a lanterninha. Isso, boa. É isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ok, nossa, essa Sufocation Pit ainda, véi. Tá merda. Aí me complicou um pouco. Cara, eu vou botar o mais óbvio possível, porque... Eventualmente, se alguém quiser utilizar... A check, eu já vou trancar. Se bem que esse RNG aqui não tá tão bom nesse canto ali, ó. Não vou negar, não. Tá uma RNG muito dos bons, não, velho. Ok. Aquele canto tá bem dead zone, então eu vou fingir que tô contornando por lá. Ok. Ok. Ela conseguiu, velho. Que droga. Acho que ela não teria ângulo. Maravilha. É o SWF da Lanterna, então. Tá certo. Maravilha. Esse cara vai ter belha. Não. Não. Ok. Pra ele ter corrido pra cá, eu já tava abandonando a Chase com ele. Pelo fator B, ali. Não. 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 Vocês não tão tryhardando tanto assim, né velho? Ah, caralho, vocês tão tryhardando pra caralho. Tá certo que meus addons não são os melhores. Mas porra... Quer dizer, meus addons não são os melhores, meus addons não são os menos tryhards da vida, né? É só alguém tentar, velho. É só alguém tentar. Pode aqui. Ok. Show. Desce. Não. Vou manter meu jogo pra cá, então. Vou ter que jogar bem sério, velho. Aqui não vai dar pra brincar muito, não. Ah! Obrigado, querida. Obrigado por fazer isso na Plane do Killer. Cara, que estranho esse David. Tipo, ele salvou o David e o David não correu pro meu lado. O David não correu junto com ele lá pro fundo. Tinha marcas de sangue ali, mas não tinha gemidas. Eu vou sempre zonear eles pra cá, tá? Não deixar eles trocar de lado de mapa nenhuma vez. Ah! Ok. Se trocar de lado de mapa eu vou farmar. O que? Ach. Certo. Vou pegar Deus os patrons que acho nem perto dosrompins. Ah! Mesmo assim... Agora vamos usar esse livro pra cá. Desculpa... Um segundo número otherwise. Não se desculpa mudar... A esquerda. Tá nas frepas. Ok, maravilha. Ah! Ah! Maravilha, é isso Eu quero que vocês fiquem aqui Obrigado Vocês não entenderam que eu estou defendendo esse lado a todo custo que minhas traps estão desse lado, velho Isso, pô, é exatamente isso Que eu quero que vocês façam Pode terminar todos os geradores possíveis daquele lado do mapa Eu vou segurar essa mina no gancho só um pouquinho Porque já que é um grupo, isso daqui não dá pra mim brincar muito Ok Ah, eu não me lembro, velho Mas eu vou pegar Eu acho que esse cara feicou pra dar DS Não Pelo menos um Ele só não viu realmente que tinha uma trap ali Porque alguns caras caem na trap Pra tu dar o catch e ele dá um DS, tá ligado E assim conseguir ir pra mais longe Trocar de lado de mapa Aquela coisa Não foi o caso dele Que droga, velho Que droga, velho Abre a trapzinha Eles estão tentando ao máximo correr pro outro lado do mapa Agora é o outro pode ir Vai morrer do mesmo mal que o outro cara, velho Vai morrer do mesmo mal que o outro cara, velho O foda é que o cara de level 79 Ele é esse Félix, mano Poderia deixar a pala de aqui, né Será que ele tenta, velho? Ah, poderia ter trancado a outra porta, a outra entrada, né? Que burro Caralho, velho Por isso que dá não jogar muito de trapzinha Ok, ele terminou aquele gerador Caramba, ele terminou esse gerador e... Ele não deixou marcas, velho Como assim? Ok Peguei em fodeira Fiz o meu lado do campo ali, velho E forcei eles a jogarem comigo É, só foi a tática O nome do cara era Giguinhas Caralho, agora que eu vi, velho O nome do David era Giguinhas O Giguinhas contra o Gigão, velho